Você tá querendo um computador? Já que você vai comprar um computador, compra logo um Pentium 4, já sai bonito! Vem cá, deixa eu te mostrar, na New Time tem um Pentium 4 em promoção. Ele, como é que tá aí? É um Pentium 4 de 1.6 com 128 de memória, HD de 20, multimídia de 56, monitor LG de 15, fax mode em 1780 ou 24 de 120.40. Ó, se entrar no financiamento então paga sem sentir, não é verdade? E dá por 30 dias a primeira. Tem toda a linha de notebooks da KDS também pra você com vários modelos. Entra em contato na Serra de Bragança. R$ 1.355 no Tatuapé. Telefone 69422400. Não perca New Time.